E pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui de novo, aqui ó, a bike do amigo aqui ó, uma Scott, isso aqui no Brasil é uma fortuna, uma Scottzinha ó, lembra aquela Ataloy 10, entendeu? Aqui eles chamam Scott, muito bonito, a minha é essa aqui ó, eu vou chegar naquilo lá, entendeu? A minha é essa aqui ó, freio a disco, aro 29, entendeu? Essa que eu uso pra fazer as caminhadas aqui no parque, né? Ó, dá pra perceber né? Já dei duas voltinhas já, cada volta é dois quilômetros, o primeiro tempo eu fiz em oito, o segundo tempo fiz em cinco, tá diminuindo, vou dar mais uma voltinha agora, quero ver se eu chego nos, nos três, vai? Dois quilômetros? Vamos tentar, ó o parque ó, todo enfeitadinho pro Natal ó, tudo arrumadinho ó, graminha tudo aparadinha, lá, pezinho de coco, riozinha no fundo, laguinho ó, que é muito gostoso pessoal, muito bom, é isso aí, até o próximo vídeo, ó o pessoal correndo ó, fazendo o, fazendo o, o Cooper, que logo cedo, você chega aqui cedo, o pessoal tá, fez o citário, aí ó, esse maluco aqui é o dono dessa bike ó, ele é o dono dessa bike aí ó, você vê ele, foi lá, andou de bicicleta, agora ele tá voltando, foi lá, deu uma volta correndo, ó lá, largou a bike aí ó, pode ver, se é no Brasil, quando ele volta é no tamanho, e essa bike dele aí valeu uma nota hein, ó lá, tá fazendo um alongamento ó, ó, viu? Ó, tá se alongando pessoal, é isso aí, até o próximo vídeo.